Música Tá vendo? De primeira. Meus queridos e minhas queridas, há aproximadamente 3 meses atrás eu trouxe um game bem bacana pra vocês aqui intitulado como The Crack Pet Show, certo? Provavelmente vocês devem se lembrar por meio dessa gameplay que vocês estão vendo, mas caso vocês não se lembrem se trata de um jogo onde tem uma espécie de competição de animais que tem que ficar se matando são animais fofos, é tipo uns galos, uns coelhos, uns bichos, tudo fofo, só que na verdade é um jogo extremamente sangrento bem parecido com Rapture Friends, que inclusive a música tema deste game foi composta pelo mesmo cara que fez as músicas do Rapture Friends já fiquem com essa informação aí, com essa interligação bacana pra vocês, tá? Mas enfim galera, o jogo finalmente foi lançado, então eu estou prestes a trazer mais um vídeo aqui junto com vocês pra gente poder fazer uma bagunça muito louca aqui, tá bom? Então não se esqueçam desde já aí que o link do game está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado vão dar uma fortalecida e se você gostou do jogo, fica à vontade pra comprar e jogar aí na sua casa porque agora você pode, agora tá totalmente disponível E não se esqueçam de se inscreverem nesse canal e deixarem um like nesse vídeo pra não perderem nenhuma novidade aqui no canal e dito isso, vamos partir aqui direto pra bagunça Muito que bem senhoras e senhores, aqui estamos no menu principal do game, tá? Como vocês podem ver, temos um novo modo de jogo aqui embaixo que está bloqueado que no caso é o modo Endless, também traduzido pra sem fim, né? Como tá em português, já tá traduzido sozinho, né? Só que ele só desbloqueia depois da primeira temporada que no caso basicamente seria a primeira carreira do game, por assim dizer, né? Vocês vão entender depois Bom, vamos jogar no modo campanha, faz uns meses já que eu não jogo isso aqui Então eu quero aperfeiçoar os meus dedos, tá? Eu lembro de ter visto aí o primeiro vídeo, então eu sei bem como é que se joga, tá? Bom, primeiramente vamos selecionar aqui o coelhinho do Satanás e aqui temos as nossas classes que a gente pode escolher, né? Eu posso ser um assalto? Classe assalto, né? Não posso ser um assalto porque o assalto é o ato, não a pessoa, né? Eu posso ser um... sei lá, classe assalto, acho que melhorou, né? Um engenheiro, um médico ou um tanque Eu acho que eu vou ser assalto porque eu sou vida louca e eu sou rambo, tá? Só se apertar o F aqui e pronto, você liberou o chumbinho e a bigorna, meu nobre Aí você pode pegar mais informação aqui apertando o tab, tá? Dando 10 de acerto e esmaga o inimigo com uma bigorna, beleza, ok Vambora então, já pegamos aqui o que a gente precisa, vamos começar Aqui, ó, essa aqui seria a primeira temporada, basicamente, tá? Então são várias missões aqui, especificamente 6, tá? Começamos com a missão Prodigio, depois vai Estrela de Sucesso, Indo Mais Fundo Busca da Fé, Dando Zebra e Fim de Festa, né? E conforme as fases vão passando, a história também vai se desenrolando a partir daí Aí temos a segunda temporada, temos a terceira e por enquanto temos 3 temporadas, tá? Só que não é uma fase por temporada, basicamente, né? Aliás, não é uma fase por fase de temporada, tipo, aqui tem 6 fases Aí você entra aqui, não é só uma, é um monte de fases que você vai passando, tá ligado? É aquela árvore lá que você vai interligando pra você conseguir chegar no final, tá? Bom, aqui a gente pode pegar algum desses dois perks aqui Temos o empurrão ou temos o olho de águia O que que isso aqui faz, irmão? Substitui suas lentes de contato por lentes novas para você enxergar melhor e aprimorar o alcance de tiro É você, meu nobre É você, alcance de tiro é um bagulho que eu quero fazer Inclusive, aqui, ó, vocês estão gostando muito do show, né? Vai assistir o show no céu agora, meu nobre Olha, velho É muito sanguinolento, é um bicho todo fofo, tá ligado? Mas você vê que o negócio é completamente insano, louco e dodói, velho Tá, essa galinha aqui é o apresentador, tá? Bom, conforme você vai passando nas fases aqui Você consegue, basicamente, selecionar um efeito diferente no final da fase, né? No caso, esse aqui ele invoca um item no final Esse aqui, ó Ao derrotar os inimigos nessa fase, um peixe dourado camarada dará uma vantagem aos participantes Eu acho que eu vou no do peixe, né, velho? Eu vou no do perk porque, bom Acho que é melhor assim, né? Quanto mais perk, melhor, velho Pra eu ficar mais louco da cabeça Let's go! Vamos lá, velho Hospício Games, tá? Bom, o jogo ele já mira automaticamente nos personagens Você pode apertar a barra de espaço pra desviar Tá? É bem facinho Nossa, olha o maluco, velho Indo de... Arrasta pra cima ali, velho É muito brutal esse game, velho Opa! Desviei Cuidado com os bichos peidando aqui, mano Pera aí Pronto, beleza Solamo Isso aqui foi fácil Pra primeira fase foi extremamente fácil Salve, Peixonauta! Pele de espinhos Que que é isso? Sempre que você encosta um inimigo, você causa dano Tá? Beleza A gente toma dano, mas a gente causa dano Tá ótimo, meu nobre Pele de espinho, mano Agora eu virei um super rabbit Let's go! Esse jogo é muito gostosinho Esse jogo, velho Ok, agora a gente tá nessa segunda parte A gente só pode ir reto, tá? Porque tem os caminhos interligados, tá? Então você seleciona basicamente uma rota pra ir Vambora, então Dane-se Let's go! Vamos lá Pelo menos aqui a gente vai pegar um outro perk, né? Bom, apesar de eu poder... Aí, ó, tá vendo? Encostei no inimigo e ele já solou Só que foi totalmente sem querer Porque ele só brotou em mim, tá ligado? Aí, ó Easy demais, mano Começou easy Depois vai ficar louco, mano Aura de half de dano Você fica cercado pra uma aura que aumenta o dano Perfeito É você mesmo, mano Inclusive dá pra jogar com mais de uma pessoa, tá? Dá pra jogar até de quatro Do jeito que a gente gosta, né? Vamos lá, então Dessele uns barris Beleza Essa fase invoca um item especial Vamos lá, então Tudo bem Bom, é o único lugar que a gente pode ir Então vamos seguir essa rota mesmo Tá? Ok Essa aura aqui é o que causa mais dano, né? Nossa senhora Ok Ó, tecnicamente seria Se eu conseguir... Ó, filha da mãe Tira o dedo do meu rabo, cara Tira esse dedão daí, velho Vixe escroto Ok Ok, foi fácil Apesar de eu estar com pouca vida, hein, irmão? Tem que tomar muito cuidado pra não morrer aqui O que é isso aqui? Ahn... Eu não sei Vou apertar o F Novo item Furacão? Transforma você em um furacão indomável Que causa dano Nossa É você mesmo, mano Vamos pegar essa desgraça Eu posso pegar? Ah, eu tenho que segurar aqui Pra trocar pela bigorna, tá? Pra você usar no caso especial Você aperta o botão direito do mouse Nossa, olha a chacina, né? Vou deixar só o cachorro vivo Porque o cachorro é da hora, mano O resto tudo aqui, ó Vai de link na bio, mano Tchau Eu não sei porque é satisfatório fazer isso, velho A fase mais comum Não há recompensa, tá? Ok Não tem problema Se eu estiver com um problema grande Eu taco-lhe o furacão dos inimigos, velho Vamos ver Ok Ih, acho que aqui vai dar problema, hein? Acho que aqui vai dar B.O. Eita, peste Nossa senhora, acertou Ok Por enquanto, safe Eu não sei se eu quebrar esses barris Eu pego o item, né? Seria bom se eu pudesse pegar Mas, enfim Ó, dá pra matar os caras só tocando neles aqui, ó É bem mais fácil, ó Dá abraço, mano Dá um abraço nos fãs aqui, ó Eu sou muito legal Eu amo abraçar os fãs, mano Vambora, né? Tá, esse aqui vai dar um item bacana Vamos ver que item que vai dar agora, né? Ok Eu preciso tomar muito cuidado Opa, pera É o diabo da Tasmânia, velho Eita E quanto tempo isso dura? Eu espero que o tempo é suficiente pra eu não morrer É, durou bastante Durou pra caramba, velho Ó o maluco com o cu pra cima Agora que eu vi, velho Nossa, o granadeiro Ele tá com o cu pra cima Literalmente, irmão Eita, peste Tá, e você? O que você vai me dar? Uma seringa O que a seringa faz? Fortalece muito seus ataques Porém é um custo de uma vida Não, obrigado Esse aqui eu deixo passar Eu não quero sacrificar vida, não, mano Tá, fase mais comum Vamos continuar Então você vê que o jogo vai progredindo Dessa forma Ele vai ficando cada vez mais treta, né, irmão? Ele é muito louco Eita, peste Ah, nossa, velho Os granadeiros do cu, mano Eles tacam por cima da parede Agora lá, subiu, velho Pera Vamos com Muita calma aqui Pra eu não Ser sacaneado Pelos Babaca, velho Pode cheirar daí Não tem problema não, mano Ai, nossa Eu tomei o último hit ali, velho Droga Nada? Sério? Não tem nada? Ô, galera A chacina Xabara, 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 xabara Uh, da hora A fase mais comum de novo Poderíamos me tacar um item de vida, né? Ia ser tão bom, cara Tão bom Talvez na próxima fase eu vá de healer, mano Porque aqui tá complicado Opa Dane-se Eu vou soltar ele especial Porque senão eu vou de Eu vou de arrasto pra cima, mano Pronto, garoto Fez a boa, mano Putz, será que real não tem vida pra cá, mano? Eu tô muito lascado, velho Eu tô muito lascado E eu tô quase chegando no mega sapo ali, mano No Guinness Vamos ver se eu consigo chegar até lá Bom, já carregou meu especial Opa Eu não vou nem Não vou nem ficar vacilando muito, mano Já vou meter o louco pra cima desse cara Pronto Dane-se Mano, esse tornado é muito OP Caraca, velho Esse tornado é muito OP, mano Seria melhor ainda se eu tivesse uma vida comigo Mas não tenho, né? Fazer o quê? A fase mais comum não é recontente Estamos chegando lá Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Tomara que tenha carregado meu tornado Eu nem vi se carregou, né? Carregou, tá Agora o que eu faço aqui? Putz, acho que isso aqui sai espinho, hein? Pera Vou pegar todo mundo aqui, ó No mesmo lugar, ó No mesmo spot que aí vai dar bom, mano Aê, garoto! O que é isso aqui brilhando? Mano, é muito bom se virar o diabo da Tasmânia, velho É muito fogo, velho Opa Tá, não tem nada aqui aparentemente Só tomar cuidado com os buracos, né? Porque se cair nos buracos Aí não vai ser tão legal assim, né? Ó, tem um barrinho que tira a sua velocidade Tá ligado? Muito louco Ok, é o momento de descanso para os participantes Mas aqui os nossos heróis poderão trocar joinhas por uns trecos novos Eu nem lembro se eu cheguei aqui no primeiro vídeo Eu nem lembro se eu cheguei no chefe, mano Mas de qualquer maneira agora chegamos O tornado fez a boa Com certeza eu vou comprar a especial Porque a gente tá com bastante like no Twitter, né? Especial não Coração E o que mais? Essa arma aqui lança granada O que que é isso? Atordoamento Conceda uma chance de atordoar inimiga ao atingi-lo Colecionador Tá, isso aqui é bom, mas eu não posso pegar, né? Bom, eu vou de vida cheia, né? Não tem muito o que fazer Ah, o que que você quer? Você quer que eu venha disso aqui? Não, obrigado Eu vou ficar com essa arma Porque essa arma tá muito boa, diga-se de passagem Vamos lá Esse é o último embate nesse episódio Vamos Vamonos Vou solar Desculpe, mas eu vou solar E aí, Guinness? Calma aí Ih, eu não consigo usar a especial por quê? Ixi, eu não consigo usar a especial, mano Tá, aqui virou Bind of Eyes aqui, mano Tomar cuidado Ficar bem longe desse otário Eu achei que eu conseguia soltar a especial Meu Deus Não morre, pelo amor de Deus Não morre Não Segura o tiro Eu não sei jogar Bind of Eyes aqui, gente Eu não sou bom com roguelike Nossa senhora Caiu em cima de mim Lascou Lascou-se Lascou-se muito Eu queria muito saber Cadê o meu especial, velho Cuidado Cuidou, tá Ok Bom, o tiro pega até ali embaixo Eu não quero chegar mais perto dele Porque esse chefe é perigoso, mano Tem que ser a longo alcance Ok Tamo logo Ixi, evoluiu E aí? Meu Deus Meu Deus Ah, e você tá de sacanagem, né, jogo? Que isso, cara? Que violência, mano Nossa senhora Ele vai pular duas vezes agora Tem que tomar muito Cara Que suruba desgraçado Não Eu vou muito morrer, né Eu vou muito morrer, velho Pulou uma Pulou duas Ai Droga Tomei o tiro, velho Puts, grila, mano Vença o episódio Pra ganhar troféus Putz, será que eu vou ter que voltar tudo, mano? Pra reiniciar esse aqui Só Ai, reiniciei tudo Puts, grila, mano Aí é sacanagem, velho Aí é sacanagem Pra cacete Vou pegar a bala grandona Não tô nem aí Aquele sapo Agora virou pessoal, mano Agora vou fazer outra rota Só pra fazer a boa Receberam uma nova arma Pô, eu vou no aleatório Vai que vem uma loja, né Sempre bom, né Vamos ver Nossa, que ódio, velho Eu morri na ponta do gol, mano As balas maiores Significa mais dano, né Se bem que o tornadinho era bom, hein Ah, ok A bigorna também é boa Ela praticamente instantaneamente mata o inimigo Mas eu não entendi porque que eu não conseguia entrar lá, velho Com a arma Empurrão Adiciona o efeito de empurrar todos os ataques Tá bom Muito obrigado Beleza Aumentamos mais um perkzinho Babro Agora é só manter assim, velho Ah, eu não tenho mais o poder do espinho lá Pra matar os caras no impacto, né Tá Invoca um item especial É isso, né Vamos ver o item Vai que vem o tornadinho Porque o tornado Até agora eu achei o ataque mais OP do jogo inteiro, velho Ixi, Maria Vamos lá Tem que ser bom no desvio, irmão Tem que ser bom no desvio aqui, rapaz Eu tenho muita impressão que essas bolinhas vai soltar espinho, saca? Que item que você tem pra mim? Hã? Mina explosiva É um cocô, velho É só uma mina de pessoal Hã Tá, vou ter que trocar pela bigorna, velho Não sei se eu quero, não A bigorna é boa Eu gosto da bigorna A fase mais comum Não é nada demais, tá Tentar manter o máximo de vidas possíveis no final Pra eu poder comprar, sei lá Uma arma melhor Talvez algum perk Pra não ficar na mão lá, né Mas que esse jogo é treta é, velho Talvez no controle eu estaria saindo melhor, mano Porque no teclado é triste, mano Eu jogando no teclado é mais triste que... Sei lá, mano Eu jogando fora do teclado Já é triste por si só, né Mas enfim Vamos lá, vamos tentar de novo Eu queria muito jogar o modo endless Mas infelizmente tá bloqueado, velho O modo endless provavelmente é o modo que vem, tipo, ordem infinita, tá ligado? Você mata o quanto você conseguir, velho Eu nem ia passar da primeira ordem, né? Provavelmente É tipo aquele modo dos GTA Sandras contra as gangues, tá ligado? Que você tem que derrotar as gangues e tudo mais Opa! Curto circuito, inimigos próximos ao ponto de impacto das balas Nossa, perfeito, perfeito Esse aqui vai dar bom Porque os inimigos aparecem tudo com o rabo colado, mano Vamos lá Let's go Vamos lá Esse aqui vai dar uma vantagem Então, quanto mais perk, melhor, velho Vamos lá Vamos ver o efeito dessa atrocidade Se eu conseguir Ah lá, tá vendo? Eu falei que saia espinho, mano Que desgramento, velho Tá vendo? Ali, ó Ali, ó Vai pegar Vai pegar os dois, ó Boa, garoto Perfeito Perfeito E, ó lá Um coelho pelado Após receber dano, seu corpo materializa a parte do estresse acumulado e alarga no chão Ou seja, um monte de bosta Um monte de bosta, velho Se você toma dano, você dropa uma granada, basicamente, em outras palavras Perfeito Amei isso aqui A fase mais comum Vamos lá Let's go Se é comum, nós conseguimos, velho Nossa Eu posso segurar o botão do mouse Mas, tipo assim, quando eu tô atirando, o maluco não se mexe, tá ligado? Eu poderia ter trocado de classe também, né? Eu não pensei muito nisso Mas é que essa arma é tão boa, velho Que, nossa, dá até dó trocar de arma, né? Dá até dó, meu irmão Faz mais comum Vamos lá Depois vai ter alguma coisa de caixa lá Parece um carrinho de compra, mano Você tá com compra, velho? Eu não Ah, morreu Já insta, matei o maluco Ai Ai, eu peidei, velho Eita, tomara que aquilo não me dê dano Bom, provavelmente se o cara chegar perto, isso explode, né? Eu vou pagar pra ver isso aqui depois, literalmente Tá, loja Ah, tá Então vai ter duas lojas aqui Hum Interessante O que será que a gente pode comprar de bom? Balas guiado Tá, isso aqui é bom Isso aqui é bom pra caramba Marcadora Marca o inimigo e deixa o mais vulnerável Falando mal da mãe dele Arma surpresa Uma arma aleatória, mas por um preço especial Cinco então, mano Hum Bom, isso aqui eu não consigo comprar ainda, né? Talvez na outra loja, velho Cara, talvez eu vá na arma surpresa Porque essa arma contra a chefe não tancou, velho E essa arma é o quê? Ah, tá Arma de cola Atira duas balas que imobiliza os inimigos Tá Ok, isso aqui parece... parece interessante Vou pegar o coração duplo, dane-se, velho Vamos lá Eu preciso ir com o máximo de... tem mais uma loja depois, tá? Na outra loja a gente vai ver o que vai acontecer Vamos ver se isso aqui é bom mesmo Nossa, é muito longe, velho Olha Tá, mas isso aqui pra longa alcance é bom, velho Talvez contra o Mega Guinness dê bom, velho Realmente Essa arma é muito boa Passa rápido Olha isso, velho Nossa, é bem melhor essa aqui Bem melhor, velho Valeu a pena a compra E olha o tamanho dos tiros, velho Um tiro colossal, velho Parece umas bolas gigantes, mano Tá Aqui acho que eu vou comprar mais um coração Pra garantir a vitória, velho Opa O que é isso aqui? Esse braço? Só camurros Mini elétrica Pele de espinho Bom, dá pra comprar metade de um coração Então tá ótimo, velho Mano, é assim que eu vou, gente É assim que eu vou Vamos lá Vamos tentar derrotar Pera aí, não é mais o Mega Guinness ou a impressão minha? É o Mega Guinness ainda Tá, ok Vamos lá Agora eu sei o que ele faz Vamos tomar muito cuidado Olha, ele não tá imobilizado, viu? Fake news, hein? Fake news, hein, garoto Nossa, olha isso, velho É muito mais easy, mano Com essa arma Essa arma é muito bárbaro, velho Peraí, tomar cuidado com os tiros Eu não sei Da onde vem a bigorna? Tá, beleza Agora que o especial tá funcionando Por algum motivo Cuidado Cuidado Escapar rápido Toma mais uma Pra ficar esperto Ah, ok Ok Acho que essa aqui Acho que essa aqui dá pra tancar, hein? Essa aqui tá tancável, galera Toma! Morreu na bigorna Toad Slayer Consegui uma conquista aqui Eu realmente não tinha matado ele ainda Ok, pegamos um troféu Um cartão E uma figurinha da Copa de 2026 Que a gente vai ter, mano Nice, garoto Risk Taker Cara, gostei demais disso aqui Adorei, velho Adorei É muito bom você poder explorar Com novas armas e tudo mais Eu acho que eu vou mais uma, velho Porque esse jogo é gostoso de jogar, mano É muito legal Tá, temos patrocínio Temos algumas coisas Visuais Dá pra trocar o look aqui Dá pra ser uma galinha Eu quero ser uma galinha Ok Dá pra ser uma vaquinha também Isso aqui é pra liberar os caras? Eu consigo, tipo Ah, tem um monte aqui, ó Ah, tem um furry Que é um animal furry Nossa, esse aqui é bizarro, velho Eu vou com esse Eu vou com esse Como é que eu faço pra ir com esse? Eu consigo ir com esse ou não? Não entendi Eu, eu, eu consigo ir? Eu apertei o botão certo Eu não sei se eu consegui com aquele Eu tô apertando todos e ele não vai Não sei Não sei porque eu não consegui trocar É uma pena, velho E a manobre Essa máquina super avançada é o canal que conecta jogadores aos patrocinadores do programa Obter mais forma E matar chefes com saída de troféus que podem ser trocados aqui por bônus durante o programa Jogadores experientes até trocam os bônus de patrocinadores entre cada partida Para ter melhores resultados Ok, interessante Então a gente tem um troféu A gente pode comprar alguma dessas coisas Algum desses três patrocinadores Que é o Kangaron O Lone Sharks E o Dirty Kittens Que é o dos gatinhos, né? Você pode carregar duas Oh, esse aqui é interessante também Barril pinhata Adiciona a chance de barril deixarem espólios Coração de curva Uma pequena chance de inimigos derrotados deixarem coração Esse aqui também é bom Mas não contra chefe, né? Bom Eu vou nesse aqui, gente Eu vou tentar nesse aqui, mano O bagulho já tá ativado Inclusive o patrocínio Tem que ativar alguma coisa? Ele tá ativo Ah, F pra remover Então ele tá ativo Eu vou pegar Essa coleção aqui Eu posso até ir de médico, né? Ah, tem a bandagem, no caso Ele tem lança-bala Tudo bem Bom Bandagem é interessante, né, gente? Várias armas aqui Que a gente pode selecionar também Ou somente visualizar, né? Acho que você não pode selecionar a arma aqui, né? Aqui é os perks E aqui é as vantagens Você pode visualizar todos os efeitos Das que você vai liberando, né? Então aqui você só consegue equipar com os básicos, meu Estrelas de sucesso Meu amigo O gaguinho tá como? Gripadaço, velho O gaguinho tá gripado, mano E tá babro Vamos ver, então Já que eu posso carregar duas armas Ah, não Saiu um coração Ok Obrigado Mas eu não preciso disso agora Frenesi Ah, é Eu coloquei o perk do barril, né? Bom A gente pode já sair quebrando os barril aqui Pra ver se dá bom, né? Vai sair um baúzinho babro, mano Dano em área Frenesi Aumente sua frequência de tiros Quando sua vida está baixa Ah, esse aqui eu prefiro nem chegar nesse ponto Causar o dano em área Vamos lá Vamos nesse aqui, então, velho Vamos, garoto Quero ver esse aqui, mano Tá Qual rota que a gente vai fazer, mano? Cala a boca, galinha Tô focado aqui Bom, definitivamente Por que que tem umas caveirinhas no meio dos mapas? Isso não é muito agradável, né? Não é muito legal de se ver, velho Eu acho que eu vou no da ponta, hein, galera Eu vou nesse aqui da ponta, mano Porque esse aqui da ponta parece que dá mais bom Não sei Tô com um bom pressentimento no da ponta esquerda Vamos lá Vamos ver o que que vai dar Eu tenho a bigorna, né? Eu tenho uma bigorna Eita, peste Segura a bigorna! Eita E dá pra você trocar o cara que você tá mirando também, viu? Mas eu não vejo muita necessidade disso agora É o ursinho carinhoso Da Deep Web, mano Opa Achei que tinha dado alguma coisa O que que você vai me dar? Malagueta Um troço quente que solta um feixe de lava Que causa dano a inimigos Também faz a próxima ida ao banheiro ser bem ardida 20 de dano por segundo Caraca! Eu vou pegar isso aqui, mano Vou trocar um pouco Vamos ver o que isso aqui faz, velho Por que que eu dropei, velho? Acho que é porque eu não posso soltar, talvez? Ah, entendi, entendi Dá pra testar aqui Se você não gostar, você troca Ok Isso aqui é bem interessante, mano Isso aqui é bem interessante, velho Só que o problema é que eu não gostei muito Porque, assim, eu tô mais a longa alcance, gente Isso aqui eu preciso passar pelo inimigo, né? E aí fica meio complicado pra mim Eu prefiro coisa de longa alcance Saca? Vamos lá, let's go Tá vendo? Por isso que eu não gosto de ficar curto alcance Porque senão eu tomo um hit e morro Oh, para de ativar as antenas lá Que causa chuva, né? Nos malucos que estão nos protestos, mano Esqueci o nome daquelas antenas loucas lá, velho Boa, garoto Opa! Munição? É isso mesmo? Boomerang Vamos ver isso aqui Ok Parece ser... Putz, mas você só consegue dar um tiro Eu não gostei Não gostei Essa aqui você só consegue dar um tiro por vez, mano Vai demorar demais até eu conseguir dar um tiro nos caras, velho Vai que você erra um tiro Aí você tem que esperar o tiro dar a volta lá no Acre e voltar, irmão Vamos lá Nova arma aqui Vai que vem aquela arma boa de novo Aquela arma foi a melhor de todas Aqui eu matei o boss, mano Segura! Segura, bronca! Ai, os espinhos Eu não vi os espinhos Toma, na cabeça Na cabeça pra ficar esperto, meu nobre Pô, se bem que esses barrils só dropou coisa na primeira sala onde eu não precisava, né? Da hora demais Arma elétrica Ah, isso aqui é interessante Isso aqui é interessante, velho Dá pra matar até os caras lá de trás, velho Vamos tentar com essa aqui, galera? Vamos tentar com essa aqui? Vamos Ah, uma versão mais difícil da fase com... Putz, brilho Vai ter uma porrada de inimigo, eu vou me lascar muito, velho Essa aqui só atira um por vez, mas... O dano dela, eu imaginei que era maior Então, eu fui nela Nossa, mano E é... Mano, o alcance é muito longo dela O alcance é muito longo, irmão Olha isso Esse maluco nem chega perto Ai, caceta Brota mais cara, velho Tá por cima do buraco Segura a mira, segura a mira Ok, boa Vou passar por aqui, ó Cuidado com os espinhos Para de cagar em mim, meu nobre Essa diarreia tá como, velho Tá, beleza Bom, agora os espinhos não ativam, pelo menos, né? Se você morresse quando os espinhos reativasse, ia ser muito triste, né, velho Vamos lá Mais uma Aqui vai ter bastante fase difícil dos inimigos, cara Eu não sei se foi a melhor escolha eu ter pegado essa arma agora Mas tudo bem Agora já foi, dane-se Vamos lá Dedos rápidos Ai, caceta Dedos rápidos, galera Fast Fingers Toma Bom Só que agora eu preciso de uma loja urgente Hoje uns coração Ô, patrocinador Pelo amor de Deus, cara Já quebrei todas as fases, mano Ah, esse patrocinador foi roubado Eu deveria ter ido com duas armas, cara Na moral Próxima vez eu traco Essa fase é comum Não é uma versão mais difícil da fase Então tá ótimo, velho Matar as corujas Cru, cru, cru Eita, caceta Caraca, a coruja foi mutiladaça, velho Meu Deus Olha lá, os barril não tá dando nada, velho Nada Ah, esse patrocinador é roubado Não patrocinem ele, é roubado Não tem item, não, velho É bait pra você gastar troféu Confia, mano Vamos lá de novo Será que eu posso refazer a primeira fase? Pra conseguir um outro Um outro troféu Pra contratar outro patrocinador? Morri Meu desempenho foi uma bosta, senhoras e senhores Mas faz parte, né? Enfim, senhoras e senhores Esse foi The Crack Pet Show, tá? Se você curtiu deste game Se você gosta de jogo nessa pegada aí Mais frenética de tiro E desviar a porrada e bomba e tudo mais O link está aqui embaixo na descrição Disponível para que você possa jogar aí No PC, no Switch Tem alguns consoles aí Que você pode escolher O que te adequar melhor, beleza? Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo Deixa um like aqui no vídeo Se inscreve Um beijo, até mais E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau